Bem, Ian, se a minha internet quebrar, me desconecte, e eu vou ligar novamente, porque isso é importante. Estou claro agora? Sim, muito claro. Muito obrigado. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada, não nesta noite, mas a noite anterior, de uma conversa muito, muito tremenda, e naquela conversa o Senhor me levou na glória, ao reino do Deus Todo-Poderoso, e dentro da glória, Ele me mostrou as folhas, novamente, povo abençoado, vindo até vocês no sábado à noite, por volta de, provavelmente, 35 minutos para as 10 horas da noite, o Senhor Deus falou comigo, povo abençoado, e Ele me levantou até a glória, e dentro da glória, eu vi as folhas da árvore da vida, e Ele quebrou aquelas folhas com as suas mãos, e Ele me deu as folhas da árvore da vida. Então, depois disso, Ele disse, estas são para preparar as nações para a gloriosa vinda do Messias. Então, no próximo momento, eu estava aqui na terra, e eu vi que as folhas tinham florescido, elas tinham florescido em todos os lugares, muito verdes, suculentas e saudáveis. Novamente, o Senhor Todo-Poderoso me levou à glória, ao reino de Deus, ontem à noite. Hoje é sábado à noite, amanhã é domingo, e naquela sexta-feira à noite, o Senhor me levou à glória, e Ele me mostrou as folhas da árvore da vida, e eu vi as suas mãos, as mãos do próprio Senhor Deus, Jehová Yahweh, me dando o, aquela maço de folhas da árvore da vida. E então, quando eu retornei para a terra, eu vi que as folhas tinham florescido a partir das minhas mãos, em todos os lugares, muito verdes e suculentas, muito saudáveis, muito saudáveis, uma grama saudável, mas um pouco alta, suculentas e frescas, em todo lugar. O Senhor Todo-Poderoso falou, todo o povo abençoado, para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E o Senhor está dizendo que a última unção que prepara o caminho para a gloriosa vinda do Messias está aqui. E o Kenyan, ela já recebeu esta unção, em muitas ocasiões, quando o Senhor me leva na glória, levando os profetas com o corpo glorioso para a glória, para a sua presença, e Ele me passa as folhas da árvore da vida. O Senhor tem feito tremendas maravilhas aqui, milagres, aleijados, levantaram e andaram, cegos enxergaram, surdos ouvidos, mudos falaram, paralíticos andaram, lesões na colina, curado muitas condições debaixo do sol, curadas. Então o Senhor Todo-Poderoso me comissionou para vir até vocês, e abençoar os seus cultos de domingo, no poderoso nome de Jesus, com a tremenda unção do Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo. Aleluia! Eu vi as folhas da árvore da vida florescendo, da minha mão esquerda profética, e florescendo, tornando-se suculentas e saudáveis, e crescendo em tremendas folhas, muito saudáveis, grama, que cresceu suculenta, com longas, folhas longas e mais finas, um pouco altas, e muito verde, muito saudável, e muito suculentas. Então eu estou fazendo um decreto aqui agora, no poderoso nome de Jesus, que devido a este tremendo pronunciamento da última glória, que o Senhor agora derramou sobre os seus servos, que novamente aleijados, vão levantar e sair andando no poderoso nome de Jesus, e que os olhos cegos vão abrir, para que eles possam ver luz pela primeira vez, no poderoso nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, os ouvidos vão abrir e tornar-se sensíveis, e que toda a enfermidade debaixo do sol paralítico, as pernas mancas vão esticar, para serem fortalecidas, e tocar no chão adequadamente, e o corpo equilibrado e perfeito, que as pernas aleijadas, os músculos, as fibras, os ossos, que os aleijados vão abandonar as cadeiras de rodas, levantar e andar, aleijados que estão no chão se arrastando, vão levantar e sair andando, que este avivamento vai continuar mesmo, no nosso caminho para o Brasil, para o super mega, grande, serviço de cura de avivamento, o Avivamento Brasil 2023, as conferências e serviços de cura, neste caminho, o Senhor vai levantar aleijados, abrir olhos cegos, abrir ouvidos surdos, fortalecer paralíticos, fortalecer pernas mancas, fornalecer-os para que possam tocar no chão, e agora andar, porque o Senhor disse, isto é para preparar as nações, para a gloriosa vinda do Messias, por vós, HIV, AIDS, será deletada do sangue, câncer secando, tumores dissolvendo, no poderoso nome de Jesus, então nesta noite, eu estou abençoando os seus cultos de domingo, e as igrejas em toda esta nação, e eu decretei o eterno sangue de Jesus, para que desta vez vocês saibam, que o Senhor está preparando a igreja, preparando as nações, para a gloriosa vinda do Messias, eu abençoei, todos que estão sintonizados, e se submetem a voz do próprio Senhor Deus, Jehovah Yahweh, no poderoso nome de Jesus, eu estou comandando, aleijados para levantar e andar, cegos para enxergar, surdos, ouvir, mútuos, falar, paralíticos andar, lesões na coluna, curadas, costas quebradas, psicoses, e enfermidades mentais, sejam curados, no poderoso nome de Jesus, eu abençoe os seus cultos de domingo, o povo abençoado amanhã, através de toda esta nação, em todas as nações da terra, que assim seja, de acordo com as palavras da minha língua, no poderoso nome de Jesus, eu cobri todos vocês, com o maravilhoso sangue de Jesus, que opera maravilhas, o Messias está vindo, obrigado, toda a rabá.